E aí galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Carneiro na área novamente e eu trago pra vocês aí a análise, review do jogo The Blackout Club Desenvolvido e produzido pela empresa chamada Question Games, ok? Antes de mais nada eu quero agradecer a Question Games aí, segue o joinha do canal Por ter fornecido o jogo para nós aí com código antecipado The Blackout Club, pessoal, vai ser lançado aí oficialmente no dia 30 de julho de 2019 Para Xbox One, Playstation 4 e a versão completa para PC Porque eles já tinham o código antecipado aí, código não, né? Eles já conseguiam ter acesso antecipado no PC, na Steam The Blackout Club, pessoal, vamos ter uma tradução liberal Blackout significa o ocultamento A cegueira temporária ou o escurecimento completo ou queda de energia Ok? The Blackout Club Então seria o clube do ocultamento, o clube da cegueira Eu vou chamar aqui particularmente de o clube dos Sonambos Calma que eu já vou explicar por que Sonambos Sobre o jogo Blackout Club Ele é um jogo 3D, ação, co-op, online Primeira pessoa, horror Ele é classificado como jogo indie Ele é multijogador, você consegue jogar até com 4 amigos Na verdade você joga com 3 pessoas Você e mais 4 amigos Ele é um jogo que você vai pegando habilidade conforme você joga Então você vai progredindo conforme você joga Ele é um jogo que tem elementos de RPG e é um jogo que tem furtividade em peso Tá bom pessoal? Este game pessoal Tem um grupo que o desenvolveu de peso Que são os veteranos e produtores do Bioshock Bioshock Infinity e Desonrado O game é ambientado em uma pequena cidade cheia de segredos O título conta com a história de adolescentes Que se unem após perceberem que constantemente Estão perdendo a sua consciência e acordando em lugares estranhos Eles acordam na frente da casa Acordam atrás da casa Acordam no meio da rua Às vezes acordam até na casa dos seus amigos E por conta disso Eles buscam resposta Aí eles fecham Podemos dizer Eles nomeiam um clube chamado The Blackout Club O clube dos sonamos Ok? Ao que tudo indica pessoal O objetivo primário Será explorar e investigar túneis subterrâneos na cidade E descobrir o que está por trás dos acontecimentos estranhos Os adultos estão sobre ameaças Você deve usar sua câmera para capturar essas atitudes Para capturar o que está acontecendo Porque simplesmente os adultos Eles não estão dando ouvido aos adolescentes Que estão vendo o que está acontecendo Porque os adultos eles ficam sonâmbulos Eles mesmo acordam em vários lugares estranhos E eles pensam que é apenas sonambulismo Ok? Então você vai ter que reunir o seu grupo E você vai ter que ir até os locais Tirar fotos e trazer evidências Tanto para os seus pais Para os adultos Para a polícia local Quanto para o mundo Ok? Para sobreviver aos perigos noturnos Será necessário astúcia Coragem Improvisação E inteligência Por isso que cada membro do grupo Cada jogador Terá habilidades distintas Ok? Cada um vai levar um tipo de arma E cada um tem que saber exatamente O que vai ser feito Ok? Com várias customizações Que podem ser melhoradas Ao ver o seu personagem Beleza pessoal? Esse é o jogo The Blackout Club Agora eu vou colocar Algumas considerações Eu joguei um pouco do game E um pouco que eu entendi É o seguinte Eu vou resumir aqui De uma forma bem simples Tá pessoal? Então é assim É um jogo realmente cooperativo Só que infelizmente Eu não encontrei ninguém na sala Na verdade até encontrei aqui Um americano Só que a gente jogou 10 minutos Aí ele acabou saindo Enfim não deu para me saborear Totalmente o game Então resumindo é o seguinte pessoal Você é um grupo de adolescentes Acabou sumindo Um dos seus amigos E você quer entender Para onde o seu amigo foi Ok? Então Abaixo da cidade Existe um grupo secreto Vou chamar assim Grupo secreto Que Depois que anoitece Todo mundo dorme Esse grupo Ele sai desse esconderijo E acaba Indo até a cidade E eles fazem o que? Além de eles controlarem os humanos Eles fazem estudo dos humanos Ok? Eles fazem teste com esses humanos As crianças também E eles fazem Eles tomarem decisões Inconscientemente A prol desse grupo secreto Ok? Parece até que conspira Uma conspira Como é que fala? Teoria da conspiração Realmente que faz lembrar um pouco A teoria da conspiração Esse jogo também me faz lembrar A ideia Da série The Strange Things Tá? Que são um grupo É um grupo de adolescentes Que começam a descobrir Coisas bizarras E os adultos Simplesmente Ignoram Faz lembrar bastante isso Realmente Fica nessa parte De teoria da conspiração E a série também mostra isso Faz uma sátira Mundial Sobre a teoria da conspiração Mas essa teoria da conspiração Fica ambientada Nessa pequena cidade Ok pessoal? Então o jogo É o seguinte pessoal Então você Tá lá no seu trailer Tá? Depois você sai com o seu grupo Vai até a cidade E lá os seus inimigos São drones Que eles Conseguem te ver Né? O drone E os adultos Também são seus inimigos Por mais que eles Estão sonâmbulos Eles tem a audição Muito forte Então qualquer barulho Que você faz Eles vão até você Capturam você E acaba levando Pra uma entidade Que você só consegue ver Com os olhos fechados Dentro do game Você consegue fechar o olho Ele acaba mostrando O caminho Pra você Tá? Como também Você consegue ver Uma entidade Que é invisível Então só fechando o olho Que você consegue ver Ok? Eu vou aproveitar Pessoal E vou trazer também Um tutorial Que eu fiz um tutorial Desse game Mostrando um pouco Dos seus elementos Da sua dinâmica Beleza pessoal? Tranquilo? Vocês gostaram aqui Da análise Ficou muito corrido Falei muito pouco Falei demais Deixem aí nos comentários Pra trazer mais análise Pra vocês De jogos Diferente Um pouco diferente Dos canais Que trazem Apenas Triple A Beleza pessoal? Então obrigado por assistir Eu vejo vocês No próximo vídeo Eu vou trazer um vídeo Do tutorial Do Blackout Club Beleza pessoal? Então muito obrigado Valeu Fui!